O seu cretino você amassou todo meu carro vai ter que pagar O seu cretino você amassou todo meu carro vai ter que pagar Vai ter que pagar O seu cretino Vai ter que pagar O seu cretino O seu cretino você amassou todo meu carro vai ter que pagar O seu cretino você amassou todo meu carro vai ter que pagar Vai ter que pagar Obrigado.